O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foi numa ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que há uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Não sei se era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu canal Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem você Você é tudo, tudo, tudo que eu queria Tudo que eu queria Tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Porque mais nem senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foram mais luzão Mas a gente aprende, a vida é uma escola É assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem você Você é tudo, tudo, tudo que eu queria Um, 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 um Você é tudo, tudo que eu queria Um, 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 um E ele vai ser ا�sas E ele vai se transparente Porque a gente não sai E ele vai ser um não Sim, um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um